Sabe Senhor, tenho andado meio sem rumo Perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio Sabe Senhor, eu pensei que te conhecia Mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza E fui pra bem longe de ti Mas estou de volta pra ti Ao tempo da inocência eu quero voltar Ao tempo da pureza eu quero voltar Dar simplicidade com o Pai Humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre ouvi Amar tua palavra com todo o meu ser Ó Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Sabe Senhor Eu pensei que te conhecia Mas enganei a mim mesmo Manchei a pureza E fui pra bem longe de ti Mas estou de volta pra ti Ao tempo da inocência Ao tempo da inocência eu quero voltar Ao tempo da pureza eu quero voltar Da simplicidade Da simplicidade com o Pai Humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz Ouvir a tua voz como sempre ouvi Amar tua palavra com todo o meu ser Ó Deus, tô com saudades de ti 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 Ó Deus, tô com saudades de ti 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 Ó Deus, tô com saudades de Ti Saudades de Ti Saudades de Ti Ó Deus, tô com saudades de Ti Saudades de Ti Saudades Ó Deus, tô com saudades de Ti Saudades de ti Saudades Saudades Saudades